Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pão de Açúcar Visa Gold, Pão de Açúcar Visa Platinum um dos maiores cartões em pontuação de milhas do Brasil no nosso canal, nas nossas mãos Gold e Platinum, qual dos dois levam vantagem do Pão de Açúcar e qual é o melhor para o meu perfil? É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal, hoje! Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava o crédito 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito e seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz Se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas Está aqui Leandro, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês todos Imagina você ter o cartão do Pão de Açúcar, o Visa Gold Agora imagina você ter os dois cartões do Pão de Açúcar, o Visa Gold e o Visa Platinum E os benefícios que estes cartões têm para você Logicamente que escolher o melhor cartão para o meu perfil é o ideal Ou o Visa Gold ou o Visa Platinum estaria muito bem servido para determinado tipo de cliente, tá certo? Vamos começar então para o Visa Gold, para que você conheça as características do cartão Visa Gold Do Pão de Açúcar e os benefícios que este cartão tem para você Veja O cartão Pão de Açúcar Visa Gold, ele tem a bandeira Mastercard e bandeira Visa Sendo que aqui no canal estamos tratando apenas, neste momento, pela bandeira Visa, no caso Gold Internacional A renda mínima para solicitar este cartão é R$2.500,00 E a anuidade, 12 parcelas de R$33,75 O total de R$405,00 para um cartão na versão Gold A pontuação do cartão é R$1,00, é igual a um ponto Que eu já vou explicar para vocês como que funciona isso 20% em vinhos e espumantes, no Pão de Açúcar 20% em cervejas especiais, Pão de Açúcar 20% em quijos, Pão de Açúcar 20% em marcas próprias, Qualitá, Taec e Cassino, Pão de Açúcar Frete grátis nas compras acima de R$149,00 Benefícios Itaucar, todos benefícios Itaú como cinema, teatros do Itaú E parceiros Itaú também E fatura 100% digital do Itaucard Programa de pontos, vamos entender um pouquinho como que funciona A cada R$1,00 gasto com o seu cartão do Pão de Açúcar Você ganha um ponto, ou seja, uma milha Se você transferir para o programa TudoAzul Então se você gastar R$1,00, um ponto para o TudoAzul Que é o programa do TudoAzul que você já conhece Que você terá benefícios junto a este programa Então R$1,00, um ponto, TudoAzul Mas se você não gosta do programa TudoAzul Não tem interesse em mandar para a Azul Mas quer mandar para Smiles ou para Latam Pass Então no Gold, R$1,00 equivale a 0,7 pontos ou milhas Smiles ou Latam Pass De novo, R$1,00, 0,7 Smiles ou Latam Pass R$1,00, um ponto, TudoAzul Tá certo? Então, dando ao cartão Gold do TudoAzul Uma das maiores pontuações de milhas do mercado Vamos fazer uma continha para que você entenda Veja Vamos pegar o próprio cartão TudoAzul O maior cartão da categoria Chamado Visa Infinity E vamos usar então a conversão de 3 pontos nacional Para cada 1 dólar gasto Tá ok? Lembrando que o Pão de Açúcar Gold Usa o dólar comercial Já o Visa Infinity TudoAzul Usa a cotação do dólar turismo Lembrando ainda que o cartão do Pão de Açúcar Não cobra spread Já o cartão TudoAzul Então o Car Visa Infinity Cobra spread Tá certo? Vamos trazer então a conversão no caso De compras nacionais Usando a conversão então para o cartão Do Visa Infinity TudoAzul Para o cartão do Gold Pão de Açúcar Tá ok? Veja Se eu comprar R$2.000 No cartão Pão de Açúcar Eu teria então R$2.000 pontos azul Tá certo? Já se eu converter para Latam ou TudoAzul Eu teria então R$1.400 pontos Agora vamos fazer a conversão do cartão Do TudoAzul Tá ok? O cartão TudoAzul Visa Infinity Ele pontua 3 pontos por dólar gasto Então vamos pegar a cotação do dólar E vamos jogar aí R$5.25 Tá certo? Você vai pegar então R$2.000 Dividir por R$5.25 Que é o dólar E multiplicar Tá? Pela quantidade de pontos Que ele dá o cartão para você Então neste caso eu teria R$2.000 dividido por R$5.25 Vamos arredondar R$3.000 dividido por R$1.000 Vezes 3 Então eu teria R$1.143 pontos TudoAzul Visa Infinity Se eu gastar R$2.000 com este cartão Veja que o cartão do Pão de Açúcar Ele te dá R$2.000 pontos TudoAzul E se for converter para o Smiles ou Latam Pass Eu teria R$1.400 pontos Ainda ganharia desta cotação Do TudoAzul Visa Infinity Só para que vocês entendam O tamanho dessa grandeza Se o cartão pontua 2.2 2.5 3 4 pontos Ainda é vantagem O cartão do Pão de Açúcar Visa Gold Só para você ver O tamanho que é Do poder deste cartão Tá certo? Agora vamos conhecer O cartão Visa Platio Do Pão de Açúcar Veja O cartão Visa Platio Do Pão de Açúcar A renda mínima É R$5.000 Anuidade 12 parcelas De R$54 E R$17 Total de R$650 Pontuação R$1 É igual a 1 ponto Eu vou explicar para vocês 20% em vinhos espumantes 20% em cervejas especiais 20% em queijos 20% em marcas próprias Frente grátis Nas compras acima de R$149 Todos os benefícios do Itaucard Fatura 100% digital Agora vamos conhecer os pontos Deste cartão Platio Do Pão de Açúcar A mesma conta você faz para o Gold Muda apenas o percentual Para o Platio Tá certo? R$1 gasto com o cartão Do Pão de Açúcar Visa Platio Equivale a 1 milha 1 ponto No programa Tudo Azul Já se você quiser Transferir para o Smiles Ou Latam Pass Agora ao invés de 0,7 Que é o Gold Para o Platio É 0,88 Então R$1 equivale a 0,88 No Latam Pass Ou na Smiles E R$1 gasto com o Platio Equivale a 1 ponto Tudo Azul O cartão te dá aí No caso 24 meses Validade dos pontos Na versão Platio E 12 meses Na versão Gold Então O que diferencia Um cartão do outro Seria A versão do cartão Primeiramente Visa Gold Visa Platio Anuidade do Gold Anuidade do Platio Validade dos pontos do Gold Validade dos pontos do Platio Conversão de pontos Latam Pass 0,7 Smiles 0,7 E no Platio 0,88 Smiles E Latam Pass Para a versão Platio Leandro Mas a anuidade É muito cara Para um cartão Gold E Platio Realmente É uma das mais caras Anuidades De uma versão De um cartão Gold De uma versão De um cartão Platio Porém Vocês viram aqui Que os benefícios Em conversão de pontos Se torna um dos maiores Do Brasil Uma porquê O cartão não cobra Spread E o cartão não cobra O dólar turismo E sim O dólar comercial Uma das conversões Mais baixas Do mercado Então Você tem aí O dólar comercial Que é o mais usado Pelas cooperativas O pão de açúcar Também usa Também usa E ele não cobra Spread Que no caso Poucas cooperativas Não cobram E ele também Não cobra Dando ao cartão Uma das melhores Pontuações Em conversão De milhas Do Brasil O pão de açúcar Gold E o pão de açúcar Platinum Nosso membro Jean Farias Fez uma compra Com esse cartão Do pão de açúcar Internacional E aí vocês estão vendo Na tela Você está vendo O nome da loja Dia 9 de agosto O Wikipass Ele fez uma compra No valor De 5 dólares Tá certo? 5 dólares E o valor convertido Foi de 26,40 Então você está olhando Dia 9 de agosto 1 dólar 5,28 Foi cobrado O dólar comercial Nesse dia E aí 26,40 Foi a conversão 5 dólares Equivale a 26,40 O total É mais o IOF 1,69 No cartão de crédito É 6,38 Tá? E aí o total Que ele pagaria Na fatura Fechamento Internacional R$28,09 Foi isso que aconteceu Com a compra Que o Jean fez Internacional Usando o cartão Do pão de açúcar Dando a ele Uma das melhores Conversões E pontos No caso Milhas Para o Latam Pest Tudo Azul E Smiles Lembrando que ele Não é o melhor Cartão do Brasil Para ter benefícios Tá? Aí nós temos Outros cartões melhores Que juntam Os pacotes De benefícios E aí sim Nós temos Melhores cartões No caso De benefícios No caso Milhas O pão de açúcar Se torna Um dos maiores Cartões Realmente Em conversão De pontos E milhas Do Brasil Tá certo? Pessoal Tá aí pra vocês Os dois cartões Premium Né? Podemos dizer assim Os dois cartões Premium Do pão de açúcar Itaucard Aqui no canal Cartões de crédito Alta renda Eu espero que vocês Dê gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então? Priscila Amance Um grande abraço Wellson Carlos Um grande abraço André Alisson Um grande abraço Ricardo Trader Um grande abraço Bruno de Oliveira Um grande abraço Pra você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau